Bem, pra quem não sabe, é, eu gosto de Rap Geek, sou um cara que vive esperando música de 7 Minutos, do M.H. Rap ou de outros cantores da cena, e assim que as músicas saem eu escuto e geralmente eu sempre comento nas músicas, porque eu realmente gosto, velho. Mas e se eu te falar que ARMYs e K-POPers não deixam fãs do Rap Geek em paz, vocês iam acreditar? Eu acho que sim, até porque eu digo que ele já fez um vídeo sobre explicando um pouco. Mas no caso é que mesmo depois do vídeo dele, as coisas só ficaram piores, até porque o meu ARMY veio encher o meu saco. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio-san e é um prazer ter vocês por aqui. Bem, sem rolar muito, até porque eu tô com uma certa preguiça, eu queria falar sobre um assunto que já foi até comentado, mas dessa vez conta um pouco da minha experiência, porque a galerinha K-POPer e ARMY veio falar bostinha pra mim, velho. E realmente eu não entendi. Como eu disse ali no comecinho, eu sou um cara que realmente gosta de Rap Geek e acompanha e tudo mais. Algumas músicas eu até arrisco cantar, porque é um negócio que eu gosto, mesmo que algumas pessoas não achem tão bom assim. Mas é questão de respeito. E daí, recentemente, o Sete Minutos lançou uma música do Bakugou, onde depois que eu escutei, eu comentei lá. Eu comentei, mais uma música que vai pro em alta. E moleque, muita gente curtiu esse comentário, muita gente tava na mesma vibe falando sim, Tio-san, realmente o vídeo vai pro em alta, comentando lá. E é aí que a história começa. Surgiu uma queridíssima ARMY barra K-POPer barra fã de BTS, eu não sei como que se pronuncia quem é fã, desculpa. Eu não vou revelar o nome, até porque eu não sei, não quero causar hate, eu não quero fazer nada desse tipo. E meus amigos, pra contextualizar, eu comentei e fui dormir. E quando eu voltei pra ver esse comentário que eu fiz, eu voltei pra ver se de fato a música nova do Sete Minutos estava no em alta. E realmente, os caras são muito bravos, eles estavam lá em segundo lugar no em alta. E adivinha? Acima do BTS de novo. E quando eu voltei ao meu comentário, ele tava com quase 300 respostas. E quase 300 respostas de pessoas tacando pau nessa ARMY, nessa K-POPer, sei lá, sério, vocês não fazem ideia. Tava xingando, debatendo, enfim, tava uma coisa boa de se ver, velho, falar pra vocês. E na moral, eu pra ser sincero, eu não tinha entendido nada. E o real, tava tipo, mano, por que tão xingando essa mina, velho? E então eu fui atrás pra ver o que essa garota comentou. Até porque se tinha muita gente falando mal, alguma coisa errada tava ali. E de tanto a galera azaralhar, garotas, zoar e tudo mais, a garota simplesmente excluiu o comentário e eu não vi. Ai, velho. Só que pra ser sincero, eu dei muita risada nos comentários, porque ver a galera pistola foi muito engraçada. Aparentemente, essa ARMY comentou algo ofensivo. Sei lá, eu acho que ela me xingou. E também colocou o K-pop lá em cima, como, oh meu Deus. E os sete minutos embaixo, como se fosse um lixo, rebaixando. E falando também que Otaku era lixo. E tipo, por que, tá ligado? E depois que ela viu que tinha tanta gente xingando e falando mal, ela deve ter se arrependido. E por esse motivo, ela excluiu o comentário. Porque ela tava passando muita vergonha. Eu até tentei de fato saber, entender o que ela falou. Mas simplesmente eu não consegui, de fato, ver a mensagem. E daí foi o próprio pessoal dos comentários que disse que a garota tinha comentado essas coisas. Que, de novo, ela foi mais uma fã de K-pop. Ela foi mais uma ARMY que é lunática. Que é fanática, no caso, pelo BTS, saca? E véi, isso infelizmente é algo que vem acontecendo há um tempo. Até porque não faz tanto tempo assim que uma ARMY barra K-pop, sei lá como fala. Fez um baita comentário rebaixando os sete minutos. E também rebaixando quem gosta dos caras. E ainda por cima acabou desmerecendo todo o trabalho do próprio sete minutos. Apenas pra enaltecer a banda que ela gosta. Que, no caso, é a Piazada do BTS. Que, inclusive, como eu disse lá no começo do vídeo. O próprio Digo, ele já fez um vídeo falando sobre. Então, se vocês quiserem entender e ver. É só você ir lá no canal dele que ele explica muito melhor. Um outro caso recente que eu me recordo. Foi o fato da tentativa falha do cancelamento no Orochi. Pelo fato de ele fazer o WhatsApp humano. A galera até denominou isso. Que, inclusive, eu também já fiz um vídeo aqui no meu canal. Onde, basicamente, o Orochi, ele fez uma brincadeira. Referente a streamer Jess Jess Jess, que tem a síndrome de Tourette. E, velho, tudo bem. Eu até entendo que, pra algumas pessoas, isso pode ter sido algo ofensivo. Mas que, ainda assim, isso foi apenas uma zoeira do Orochi, saca? Acho que, pra resolver tudo, o Orochi, ele só deveria pedir desculpas pra quem se sentiu ofendido. Mas que, ainda assim, foi uma zoeira. E eu nem preciso dizer que, depois dessa brincadeira que o Orochi fez. As K-popers, que já são conhecidos por não gostarem do Orochi. Até porque ele bateu de frente e zoou os caras do BTS. Já foram lá pro Twitter revirar a bunda pra tentar cancelar ele por isso. E, claro, não obtiveram sucesso, como sempre. Eu nem preciso dizer que é por isso que tanta gente é contra. Ou tem algum tipo de preconceito com essa fanbase de K-popers e ARMYs. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu não entendo porque é tão difícil manter o respeito. E também porque, a todo custo, uma parcela desse pessoal quer cancelar tudo e todos, tá ligado? Só pelo fato de não irem ou não concordarem com a mesma ideia. Porque, pô, nesse caso dos 7 minutos ou da cultura geek, na minha cabeça, que não entende muito bem do assunto, pra mim, na minha opinião, as duas culturas, elas não estão tão distantes assim, saca? E eu não entendo, de verdade, porque tamanho preconceito entre K-popers e quem gosta de rap geek, saca? É óbvio que se os próprios caras do BTS ou, sei lá, de outra banda, soubessem dessas merdinhas que algumas ARMYs fazem e falam, é óbvio que eles não iriam gostar e iam pedir pra parar. Só que é impossível, porque a fanbase é uma fanbase gigantesca e do planeta inteiro. E, infelizmente, virou com o tempo, na minha opinião, uma fanbase absurdamente fanática. Isso já é um problema, só que fica muito pior porque algumas pessoas conseguiram até mesmo ultrapassar o fanatismo. E aí, de fato, fica bem difícil tentar controlar ou apaziguar as coisas. E, véi, antes que falem, eu sei bem que, infelizmente, isso não são todas as pessoas que são ARMYs, K-popers que fazem isso, ou que concordem com isso, mas que por uma parcela grande fazer esse tipo de coisa, todo mundo dessa fanbase, de certa forma, acaba sendo manchado. E isso é bem triste, na real. Porque eu sei bem que é bem triste e frustrante você tá numa comunidade tentando fazer algo bom, fazer algo diferente, honrar a comunidade em si. Só que por pessoas ruins, a parte boa acaba sendo ofuscada. Porque a parte ruim prevalece e faz muita merda. E acaba que tudo é generalizado. E aí, a parte boa acaba sendo ofuscada. Então, de verdade, eu entendo mesmo que não são todas as pessoas que são fãs de K-pop, ou que são ARMYs, que fazem esse tipo de coisa. E eu também sei que não são todas as pessoas desse nicho que apoiam o que essa garota comentou, ou esse preconceito todo que as ARMYs têm por happy geek, ou coisa desse tipo. E mesmo que não goste, ainda se respeita. Mas que, infelizmente, tem essa parte negativa das pessoas que saem por aí xingando, humilhando, rebaixando, coisa desse tipo. E aí, por culpa dessas pessoas ruins, a parte boa acaba tomando a culpa também. E, de verdade, eu espero que isso mude. Até porque a fanbase é muito grande e não tem por que ficar se preocupando com outras culturas ou com outras fanbases, saca? E, sei lá, quando fãs de K-pop veem isso acontecendo, falar pra outras K-popers que isso é errado e pra parar, pra parar de ser extremista. Enfim, pra dizer, tipo, bom, vamos parar que isso é errado. Porque, infelizmente, isso tá manchando a nossa comunidade. Porque, de fato, se as próprias pessoas que são dessa fanbase não perceberem que isso é uma merda, isso vai acabar manchando toda a fanbase e toda a comunidade que demorou muito tempo pra ser formada, saca? E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu tava com preguiça de fazer algo mais pesquisado ou coisa desse tipo. Tô cansado, desculpa. E é isso aí, velho. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais e também entrar aí no meu servidor. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.